Música Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Amém Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso poder, que seja frente a vossa vontade Assim na terra como no céu, por nós os caras de Jerusalém Perdoai-nos as sofrências, assim como nós perdoamos aquele que é ofendido E não me deixe extrair a tentação, a matrimonial e o final Ave Maria, cheia de graça o Senhor Venha a nós o vosso poder, que seja frente a vossa vontade Venha a nós o vosso poder, que seja frente a vossa vontade Vamos todos estender as mãos na direção da nova cruz Pedindo as bênçãos de Deus pela intercessão de Nossa Senhora Dignai-vos a Deus sobre o poderoso derramar a vossa bênção sobre esta Santa Cruz Para que todos aqueles que diante dela rezarem Possam recordar o mistério da paixão dos vossos filhos E através desse mistério, receber as vossas bênçãos e as vossas graças Pela intercessão de Maria Vós que sois Pai, e Filho, e Espírito Santo Amém Bendita e louvada seja No céu adivina a luz E nós também na terra Ouvimos a Santa Cruz E nós também na terra Ouvimos a Santa Cruz Viva Nossa Senhora de Anguera! Viva Nossa Senhora de Anguera! Viva Nossa Senhora!